Hoje no Esquadrão Dino, em sua busca pela fama, será que o Garuço vai revelar sua identidade secreta de Dino na televisão? Rede Embaranhada Experimento 64723A, às 11 horas estou ministrando a substância primordial Lodge 01723 no sistema de drenagem de Manchester, New Hampshire, a fim de avaliar a velocidade do fluxo e da dispersão. A substância está se movimentando mais rápido do que o previsto, mas sua viabilidade parece diminuir a uma taxa alarmante. Leva o caminhão para o sul e aí para o oeste seguindo essas coordenadas, depressa. Caruso, o que o seu jeans de marca está fazendo em cima da minha cadeira? Oh, qual é? Oh, Roger, não me assusta desse jeito. E estava fazendo o que no meu computador? Você conhece as regras, não usar meu equipamento sem permissão. Eu não estava no computador. Estava sim. Você mudou toda a configuração, deve ter entrado o vírus e vai levar um tempão para eliminar. Por que estava olhando o mapa de Manchester, New Hampshire? Ah, isso? Bom, eu estava procurando mutantes Dino, salvar o mundo, segurança nacional, esse tipo de coisa. Não vejo nenhum sinal de... Oh! Um mini telefone celular. Não acredito que vou dizer isso, mas você estava certo, Caruso. Localizar elementos da substância primordial. E aposto o seu último tubo de gel para cabelo, que onde tem substância primordial, também vai ter Dinos mutantes. Este é o nosso произош truque. O controle. O controle é o nossockt embryo. O controle é o Mario. Azaia é a strategy. Enquanto, deveidamente deveria a cada um para nós. É a preciosaagem, tentar pode-se jogar o سaduco no banho ou?! Vamos usar esse negócio aqui. Um sugador de substâncias a seu serviço. Ele capta qualquer substância primordial extra que haja por aí. Você é um ótimo garoto. Kuti Kuti! Que nojo! Vou pegar o carinha. Ele pode ter a substância. Cuidado! Galera, vamos fugir! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Muito bem, esquadrão Dino. Vamos congelar esses bichos. Eles não podem escapar. Segundo os meus cálculos, eles se multiplicam a uma taxa exponencial. Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Vai, Dino! Eu pego. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! E o... Vai, Dino! Vai, Dino! Espera um pouco aí, pequeno. Criatura nojenta! Podem ir, carinhas. Vão brincar, fazer o que vocês querem fazer. É, vão embora, seus nojentinhos. Vamos varrer a área atrás de mais substância primordial ou mutantes, Dino. Avisem-se virem alguma coisa. Vem cá, Caruso. Tinha que estar em algum outro lugar. Eu? Não, em lugar nenhum. Tô joinha. Nesse caso, faça a busca. Deixa eu ver. Se eu for por aqui e subir... Devia ser virando a esquina. Sou eu, Caruso. Verificou tudo naquele lado? Com certeza. Investigou aquela galeria escura ali atrás? Ah, mas é claro que sim. Acha que eu diria que verifiquei se fosse mentira? Eu verifiquei. Hein, não fica nervoso, Caruso. Foi só uma pergunta. Ah, eu tenho que verificar mais um cano lá em cima. Eu... Eu volto já. Se ninguém deixou de ver nada, acho que tá tudo limpo. Belo trabalho, galera. Peraí, cadê o Caruso? Sei lá, o que eu sei é que ele tá meio estranho hoje. Ah, é o Caruso. Ele tá sempre estranho. Não, hoje o Caruso está ainda mais estranho do que costuma estar. É melhor acharmos ele. O que não vai ser problema, graças. A mim é aqui que colocou localizadores no relógio de cada um de vocês. É só procurar que a gente vai encontrar. Oi, Caruso. Tá fazendo o que aí? Nada. Quem? Eu? Nada. Então, o que você tá fazendo nessa fila? Que fila? Não tem fila nenhuma. A fila que está dando volta no quarteirão. Ah, esta fila? É, isso aí. Eu tô na fila. É, bom, é pra doar sangue. Eu tô aqui pra doar sangue. É uma fila de doadores de sangue e eu vou doar sangue. Ei! Má ideia, cara. Você tem DNA de Dino no seu organismo, lembra? Não pode doar sangue. Tá, bom, na verdade, eu não pretendia doar sangue. Eu estava, é... Só esperando pra ver se eles iam servir bolacha e suco pras pessoas que estavam aqui aguardando na fila. Olha, turma, podem ir e me deixem aqui, porque com absoluta certeza eu asseguro a vocês que não tem nada nesse teatro que possa preocupar vocês. Caruso, vamos esclarecer isso. Você está num teatro, o último numa fila de umas mil pessoas. Segundo os meus cálculos e com margem de 5% devido a variáveis espaciais, o Caruso é o último de uma fila com 2.332 pessoas. Fiquem todos sabendo que este é o fim da fila. Ninguém mais pode participar do teste. Teste pra quê? Pro programa de TV famosos. O show de talentos em que qualquer um pode se apresentar e ficar famoso. Exatamente. E aqui é o fim da fila. Caruso, você mentiu. Como pôde olhar pra nossa cara e mentir? Olha só, Caruso, você sabe o que Sir Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. O que significa isso? Rede amaranhada? Rede como o da internet? Ou é rede tipo teia de aranha? Significa que se você mente, você cria necessidade de mais e mais mentiras pra conviver a mentira original. Até se pega na sua própria rede de mentiras. E sempre termina muito mal pra aquele que mente. Ah, mas não precisa se preocupar. Tá tudo sob controle. Tá bom. Repetente fazer o quê no palco? Eu, ah... Vou cantar. Experimento 64723A. Continuação. A substância primordial lote 01723 se dissipou completamente e acabou em nada. Que ridículo. Que ridículo. Radares por satélite estão indicando um sinal de substância estranha no local inicial. Estou captando um possível sinal de mutante. Vamos voltar, agora. Não sei, não. Só sei que nunca te ouvi cantando. Nunca. Ah, até que enfim o fim da fila. Um momento. Não admitimos animais. Tudo bem. Ele tá com a gente. E já tomou todas as vacinas. Eu lamento. Me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis. Uou, nós temos dois avisos. Um, parece que perdemos um dino mutante. Ele está por aí. E dois, ele está se aproximando. Victor, tem uma coisa. Fiona, vamos cair fora daqui. Ai, Fiona, ele não pode ver a gente. Tá crítico, tá crítico. Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o caruso de lá. Ah, galera, o Veloce parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Pra entrar rápido, se você faz parte do Esquadrão Dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a cinquenta milhões de anos. Foi! Foi a sessenta milhões de anos. Foi! Foi a setenta milhões de anos. Foi! Oh, vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Oh, vai, Dino! O que chama isso de apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora. A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O Homem Dinossauro. Homem Dinossauro Elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem Dino. Homem Dino. Próximo! Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas passaram por mim dois mil trezentos e trinta e um participantes com potencial. Cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Hã? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las. Porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai. Fama, 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 fama. Caruso, você sabe o que o Sr. Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. Olha só. Uma teia de aranha. Uma rede. Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não... Olha, dona Simone, eu... Eu não posso. É claro. Porque você... É, eu entendo. Está me perdendo para o seu show. Isso deve doer. Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Hã? Uma barata gigante nojenta! A danada está ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Dino. Eu sou, foi há sessenta milhões de anos. Foi! Foi! Vai, Dino! Forçam ela para lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada, o que não é surpresa. A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal, um aracnidossauro. Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com aranha mutante. Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Oh, coisinhas mais lindas. Isso aí, Rambi. Eu te ajudo. Vou ter que soltar vocês. Eu queria que fossem minhas mascotes, mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia. Me diga que filmou tudo. Mas é claro, a câmera ficou funcionando o tempo todo. Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho para eles do lado da câmera. Um imã de estimação. Como um gênio como eu bem sabe, toda filmagem é um registro magnético. E o meu imã alterou toda a sequência magnética que forma a imagem, agora estática. Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Sou médico e lamento muito em dizer que tudo o que eu vi foi uma cortina caindo. Devia estar solta. Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes. Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo, o que vocês viram foi pura imaginação. Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço. Eu sinto muito. Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café. É. Provavelmente tem a ver com isso. Por que não consigo localizar aqueles dinossauros? Eles não aparecem nos meus radares, mas eles são tão perfeitos. Eu tenho que encontrá-los. Tenho, estejam onde estiverem. Aí, gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar. Oh, lamento, Caruso, mas sabe, eu acho uma boa, porque, olha, eu sei que é bobagem, mas desconfiamos que você procurou o programa porque você queria virar Dino e se tornar famoso. Então, pois é, era exatamente o que eu ia fazer. Viu, jogador? Eu não disse? Paga. Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV para ficar famoso. O Max aqui achava que não, otário. Mas eu pensei melhor. Eu mudei de ideia no último minuto. Eu não podia levar aquilo adiante. Eu... Eu... Vi uma rede. Uma rede emaranhada e me fez pensar no que eu estava fazendo. Aí eu desisti e eu... Eu sinto muito por mentir para vocês. Mas eu estou pensando que talvez ainda possa ser famoso. Eu podia aprender a cantar e ser famoso. Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse quando ligamos para ela e contamos toda a história. Estou cantando há horas. Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar. É simples desse jeito. Acho que vou ligar para os pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar para o jantar. Cara, cantando assim... Ele vai se atrasar para muitos jantares. Eu sou... Eu sou... O Esquadrão Dino, eu sou... Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Até o dia.